Olá pessoal que acompanha o blog do Matheus Silva, estamos aqui em Barbalha, na terra dos verdes canaviais. Olha só, domingo, dia 2 de junho, já se aproxima aí a festa de Santo Antônio, festa do pau da bandeira aqui em Barbalha. Essa festa que é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. Estamos aqui para mostrar a vocês como está a cidade, como está a ornamentação, as casas ornamentadas. E aqui na Rua do Vidé, a gente não pode deixar de parar aqui na casa da maior solteirona do Brasil, Socorro Luna. Expectativa aí para a noite das solteironas e para a festa no dia 2. Meu amor, o coração está mil, já estamos bem acelerados. Muita expectativa, Barbalha já está lotada de gente linda. Olha, é a hora de vir para Barbalha, venha para a noite das solteironas, vem, vem tomar um chá, casamento inteiro, vem pedir uma facinha do alto, não custa nada. Está sozinho? Chegou a hora! Vem pedir a Santo Antônio! A solteirona já está com tudo pronto, para lhe servir com muito carinho. De acordo com a Prefeitura, aqui de Barbalha, são esperados mais de 500 mil pessoas no dia 2 de junho, que é o dia do cortejo do pau da bandeira de Santo Antônio. Estamos aqui em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, aqui em Barbalha. E eu quero mostrar para vocês aqui o local onde será hasteada a bandeira de Santo Antônio. Já está aqui marcado, esse que é o ápice da festa. Será aqui, onde será hasteado, nessa copaíba, essa árvore, esse pau, o pau da bandeira de Santo Antônio, mais de duas toneladas. É daqui! Estamos no local exato onde será hasteada a bandeira de Santo Antônio, no dia 2 de junho, aqui em Barbalha. E você acompanha aqui, continua acompanhando no blog do Matheus Silva. A festa de Santo Antônio, em Barbalha de Primeira, a cidade toda corre, pra ver o pau da bandeira. A festa de Santo Antônio, em Barbalha de Primeira...